território, fora do meu ambiente. Como é que você começava a brincar de war? Você tirava lá os dados, você escolhia o seu primeiro, de onde você ia partir, não era isso? E aí você ia expandindo o território. Eu consigo lá, vamos brincar no joguinho de war, eu consigo daqui, pular lá pra Ásia? Eu tenho que ir expandindo. Eu tô aqui na minha cidade de Rio Claro, eu tô aqui em Silves, moro lá em Silves. Qual a primeira coisa? Qual o primeiro lugar? Qual que é o lugar mais perto pra eu começar a trabalhar, pra eu começar a pensar os meus clientes? É Manaus? Pô, mas eu tô às 5 horas de Manaus, beleza, vamos começar a pensar nos clientes, onde eu não preciso estar presente, vamos abandonar aí a nossa síndrome da mamãe. Qual que é a síndrome da mamãe? Ah, isso funciona se eu tiver pertinho do meu bebê. Não, gente, se larga o seu bebê que vai funcionar. Às vezes a gente tá com um cliente, com um filho cavalo aí, de 20, 25 anos, meus filhos já são uns cavalos. Eu já dei toda a instrução que eu tinha que dar pra eles, agora eles têm que seguir. você precisa melhorar a sua mente, você precisa expandir a sua mente, você precisa produzir mais.